A análise do exercício de hoje é o tríceps na bundana alta, porém, o que vira agora é de costas para a bundana alta, ou a pulia alta. Uma execução também bastante comum nas academias e nós vamos analisar a posição mais adequada e quais os músculos atuantes nessa posição no treino de foco e análise do exercício de hoje. Vai fazer uma posição de grande afastamento antes e no posterior dos pés para dar uma boa base de tentação para a execução. Nessa posição, como o carro está em diagonal, ela tem uma posição muito próxima da horizontal, a tensão está nesse sentido. A tendência do corpo do Jefferson é entrar e ir para trás, entrando em hiperextensão da coluna vertebral. Volta a posição, Jefferson. Mais uma vez, quando nós vamos no treino de foco nas exercícios de semana passada, o reto abdominal é fundamental para o músculo estabilizador dessa posição para que se mantenha adequadamente essa posição. O latíssimo do dorso, a tendência, estabilizando o trombo, a tendência do ombro a fazer isso aqui, fazer uma flexão do ombro, ele ir para trás. Essa é a tendência que o cabo produz. E aí, mais uma vez, o latíssimo do dorso entra também com o músculo estabilizador dessa posição, faz a manutenção dessa posição, junto com um pouco o peitoral maior na sua porção mais inferior. Diante disso, nós temos a musculatura que é sinergista estabilizadora do movimento ou da posição. Agora, a execução, Jefferson. E agora, o Jefferson vai fazer o movimento de tríceps brachial. O motor primário, obviamente, é o tríceps brachial nessa posição e ele faz a flexão e extensão do cotovelo. Vocês podem ver que é a extensão do cotovelo. Pode parar aqui, Jefferson. Mesmo ele parando nessa posição, o cabo não está totalmente horizontal e em movimento na vertical, nessa situação ainda há uma relativa tensão sobre o tríceps brachial. Agora, flexiona um pouquinho, sustenta aqui um pouco já. Nessa posição, o tríceps brachial tem uma sustentação muito maior, uma tensão muscular muito maior, devido ao braço derrubando que está sendo executado aqui, o braço derrubando de resistência. Final do movimento lá, Jefferson. Nessa outra posição, o tríceps brachial já não tem uma atuação tão forte também devido à posição. Então, vai lá, exercício agora. Se nós evitarmos os pontos de descanso, ou relativo descanso, nós temos principalmente no meio do movimento pontos de maior estresse muscular, pontos de maior solicitação do tríceps brachial. Ré, abdominal e latíssimo estão sendo solicitados para estabilização, como sinergista e estabilizador. Grande afastamento anterior e posterior dos pés para essa estabilização e o cotovelo trabalha para flexão e extensão. Se evitarmos a extensão completa e a flexão completa, é que nós temos um ganho tensional ao longo do movimento. Ok, Jefferson. Então, um exercício bem corriqueiro, bem tranquilo de se executar. Importante a concentração da pessoa e evitar a abertura dos cotovelos. Mantenha os cotovelos paralelos, anteriormente alinhados, para que evite essa abertura dos cotovelos durante a execução. Isso faz, por exemplo, que concentre mais a execução do tríceps brachial. Isso é um ponto importante no arco. A concentração e a consciência corporal para se manter uma boa posição e se manter focado nos cotovelos bem próximos durante a execução. Como é que você sente aí, Jair, o senhor, a execução? Principalmente no ponto, exatamente como você falou, no ponto de 90 graus, onde tem a maior força solicitada, é onde você realmente vai sentir mais. Quando você faz a extensão completa, você ainda sente uma certa tensão. E quando você faz a flexão completa do cotovelo, você perde muito de força. Uma coisa importante para os iniciantes é que vocês procurem colocar uma quilagem onde vocês consigam concentrar a força no tríceps. Você é iniciante, não tem nenhuma sincronia de recrutamento de unidade de loutura tão grande, ou seja, não vai conseguir aplicar uma boa técnica do roubo para conseguir auxiliar com outros grupos musculares a execução desse movimento. Se você é um intermediário de área avançada, consegue colocar um pouquinho mais de quilagem, fazendo um pouquinho de técnica do roubo. Mas sem iniciante, principalmente pela qualidade do movimento, que se você colocar uma quilagem muito elevada, pode acabar se lesionando tanto o ombro quanto o cotovelo, e não vai conseguir trabalhar fortemente em cima da musculatura, que é o objetivo desse trabalho que é o clíceps. Se a gente pensar em ter um indivíduo iniciante, ele poderia trabalhar com a extensão completa, a flexão completa, tendo pontos de relativo de descanso. Já que ele é o iniciante e está aprendendo a dominar a técnica, ele pode usar. Quando nós colocamos esses relativos pontos de descanso, a ideia é, para o indivíduo intermediário e avançado, ele tem que maximizar a tensão muscular durante o treinamento dele. Então, seria lógico para esse indivíduo, veja bem, o intermediário e avançado, o indivíduo que já tem uma relativa experiência no treinamento, já domina a consciência corporal e a técnica adequada para fazer, o interessante dele é tentar evitar esses pontos, onde ele tem um relativo alívio da tensão muscular. Em alguns pontos, um forte alívio da tensão muscular. Então, para esse indivíduo, retirar os pontos de descanso seria interessante no trabalho. Porém, para o indivíduo iniciante, esses pontos de descanso podem ser interessantes, serem usados justamente para propiciar um descanso, relativo descanso nas exerções, para ele ir pegando gradativamente a técnica. Depois é só restringir o ângulo de trabalho, retirar um ponto, no caso do tríceps, para que é a flexão total e a extensão total do cotovelo. Então, são pessoas assim, o que é certo e o que é errado? Não existe, na verdade, o certo e o errado, é o mais adequado e o menos adequado para cada nível de condição física, cada nível de treinabilidade de cada indivíduo. Então, como eu estou dizendo, o iniciante talvez seja interessante usar esses pontos de descanso no primeiro momento, para o intermediário avançado que busca a maximização do trabalho muscular, fazer o maior rendimento possível durante a série, passa a ser interessante a retirada desses pontos. Então, tudo é uma questão de relativizar quem é necessário, a quem não é necessário. E não ficarmos aqui discutindo o errado e o certo, que normalmente não é por aí que a coisa funciona. De qualquer forma, essa foi a ideia do treino de foco análise de exercício de hoje, fazer mais um exercício de tríceps para que a gente possa explorar bastante o segundo muscular, dar uma boa qualificação no seu treinamento, formas de você pensar extremamente e discutir com o professor da Educação Física, que coordena o seu treino. qual seria o melhor exercício, qual a melhor técnica diante de variações possíveis de serem executadas. Então, essa foi a ideia do treino de foco análise de exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, a gente solicita sempre que divulgue esse material, que nos ajude a levar essa informação para mais pessoas, que mais pessoas possam entender melhor as execuções dos exercícios que estão fazendo e compreender melhor essas execuções e aí poder qualificar os treinamentos. Esse é o nosso objetivo maior nessa série treino de foco análise de exercício. É isso pessoal, eu me despeço, um grande abraço e até a semana do bem. Um abraço. Pelo fato da minha posição adotada para a execução dos exercícios passivamente, ele já se encontra encurtado e dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de tornozelo, que é o que vamos executar agora aqui. Então, por exemplo, o pessoal posiciona os pés, lavando para o lado e trabalha esse movimento.